o tema da espionagem como um tema natural, mas eu acho que a reação mundial vai estabelecer uma nova governança, mas enfim, eu creio que as suas preocupações, o marco civil nasceu exatamente para a garantia desses direitos, que na nossa opinião estavam ameaçados por aquele projeto que foi, como disse o Moncal, aprovado no Senado, que previa, por exemplo, o projeto anterior, que se um provedor soubesse da existência de crime na internet, ele teria que denunciar, logo ele teria que bisbilhotar as comunicações, e portanto tinha uma série de violações ali, e para evitar o progresso dessa lei, que a sociedade civil reagiu, exigiu do governo, era o presidente Lula, ele mandou parar a tramitação, o governo pedia a tramitação rápida do PL 84 e construiu o marco civil, e o marco civil foi construído de maneira colaborativa, foram 80 mil contribuições de todos os segmentos, os internautas, os provedores, as teles, todo mundo contribuiu, enfim, ele é exatamente um estatuto de direitos na internet brasileira. Eu estou tendo ali uma provocação que o nosso tempo está terminando, eu só pergunto se vocês querem falar sobre as considerações finais e nós irmos concluindo este painel. Mas antes, nós temos ali o Raúl, não é? Sim, vou fazer uma pergunta um pouco provocadora, se me deixam. Se algo põe de manifesto internet é que está muitas vezes por cima das legislações nacionais. Todas as conexões que estamos fazendo aqui, a maior parte de elas vão por outros países. É fundamental um marco civil que proteja os direitos das pessoas que vivem no país com internet. Mas é clave, e muito mais clave, a posição de cada país internacionalmente para que seus direitos se vejam protegidos fora. Porque por muito boas leis que há em cada país, se depois os dados de internet, como se tem demonstrado, vão via Estados Unidos ou outros países, não é talvez um momento em que, como bem disse você, o caso de Snowden vai ser um antes e um depois em a governança de internet. Não é um momento em que um país como Brasil, em que seu internet está muito dependente de países como Estados Unidos, queramos ou não, os dados de Brasil passam a maior parte deles por os centros e os nodos de Estados Unidos. Pode ser um momento em que o Brasil pense e gire a cabeça, talvez, para a Europa. Temos aqui uma pessoa da União Europeia que talvez pode dar também seu ponto de vista. Não é um momento em que um país como o Brasil, que é uma referência mundial em muitas coisas, pode pensar que é necessário esse consenso e essa governança mundial e impulsá-lo para que realmente todos os internautas de todos os países estemos protegidos. Então, acho que nas mesas anteriores, nós desenvolvemos esse tema da necessidade de uma legislação nacional, porque muitas vezes a jurisdição de aplicação do direito, ela é questionada. Então, por isso que no marco civil tem temas, ainda que polêmicos, por exemplo, da guarda, que esses provedores tenham seus equipamentos no Brasil para aplicação dessa legislação pelo Estado Nacional. Agora, as providências para garantia da nossa privacidade, elas têm aspectos tecnológicos, nós precisamos adotar muitas providências, tem aspectos legais que nós estamos também tomando essas providências, mas também é necessário mexer na governança da internet. Isso é construir também princípios e legislações internacionais e na governança que garantam que todos os cidadãos do mundo tenham segurança na sua navegação. O governo brasileiro tem tratado isso como uma pauta muito importante. Hoje mesmo o chanceler brasileiro está conversando com as autoridades americanas, vai haver um encontro aqui no Brasil em abril para discutir governança na internet. Então, eu acho que são várias providências que têm que ser tomadas, mas eu acho que você tem razão, porque não dá para resolver esse tema no âmbito dos Estados Nacionais. Algumas coisas é possível fazer, mas nem tudo é possível fazer no âmbito dos Estados Nacionais, aí precisa de um debate da governança mundial da internet. Então, indago e passo aqui para as considerações finais de lá para cá, para os meus convidados, já agradecendo a presença de todos. Quero agradecer a oportunidade de estar com todos, agradecer o convite, agradecer a presença de todos, que 2014 sorria para todo mundo e que haja felicidade no mundo. Obrigado. Parabéns a todos. Bom, também gostaria de agradecer o convite, a participação, falar que os campuseiros, o SEBRAE continua aqui até o final do evento, trazendo informações, trazendo conhecimento, procurem-nos, estamos em toda a Campus Party, aproveite a Campus também para curtir, para entreter, mas também para empreender. Grande abraço a todos. Bom, queria começar também agradecendo a presença de todos, o convite, e dizer aí a todos os empreendedores, a todos aqueles que possuem uma pequena e microempresa, que nós da Telefônica Vivo estamos sim melhorando, olhando para vocês, e estamos à disposição para tudo aquilo que vocês necessitarem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui. Eu devo dizer, é muito interessante notar que os mesmos problemas aparecem em todos os lugares. Os problemas que você está falando sobre data, privacidade, data proteção e etc. Nós também temos isso claro em Europa, e nós podemos abordar isso em um nível europeu ou nacional, mas, como o presidente disse, o governador mundial, é necessário para isso. Bom, queria agradecer ao público aí que assistiu, ao convite, aos presentes, e dizer que lá na FGV a gente vai continuar fazendo os estudos, e como o Paulo disse, solicitou um apoio, né Paulo? Um dos temas da nossa prioridade para esse ano é justamente o tema da privacidade. Então, a gente vai entrar com os dois pés e a cabeça e o corpo inteiro nesse tema, porque realmente esse é um assunto que precisa ser discutido melhor no Brasil. A gente, ao contrário de outros países, não tem nenhuma organização focada na defesa da privacidade, por exemplo, da sociedade civil. Então, isso é um tema bastante importante, e essa questão internacional é uma questão bem difícil de se resolver, porque ela está no campo diplomático e foge um pouco do nosso alcance, mas vamos trabalhar para isso também. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a você, Curio. O ano que vem você já está dispensado de vir de gravata e terno, por esse calor de 40 graus aqui. O ano que vem tem que vir com o iPad lá no Simp, tem que te dar o iPad. Eu quero também agradecer a você, Márcio. O Sebrae, que é um parceiro muito importante desse evento, agradecer também o Rafael, representando aqui a Telefônica Vivo. Agradecer você, Moncal, e acho que você sai aí já com um pedido importante de trabalhar, acho que é uma coisa muitíssimo relevante para o Brasil, uma legislação de proteção de dados, de garantia da privacidade. e agradecer ao nosso representante internacional, Ana, pelas suas importantes contribuições e palavras aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Obrigado aos internautas. Está encerrado aqui os nossos debates.